Aplausos Dona, não Alguém te perguntou como é que foi o seu dia Uma palavra, amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais Por nós estava errada e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que nós temos é compartilhar e viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Com a dia O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Magia O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui a toda Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais Por nós estava errada e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom dessa história Tudo que nós temos é compartilhar e viver Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Veja Vadiar 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 Obrigado.